Ah, pega. Nossa, essa rapidez não pega peixe na tarrafa, não é para parar. Oxi. Nada batendo não. Então, tem um que tem batendo aí. Só tomba. Só tomba. Vamos lá aqui. É o tamanho da frigideira. O tamanho da frigideira estão. Cresceram um pouco esses bichinhos. Acabar aqui dá um quilo, dá não. Um quilo acho que dá. Um quilo dá. Não, estava aqui bom para comer esse tamanho. Porque ficava com cor de barro, nem nada. Mas está pichando ainda. Uns dois quilos. Na verdade é bom para comer. O aquele que você pegou lá aquele dia. Tem uns três ali dentro já bem grande. Três lá para a água. Um antilapinho. Américajip. O antilapinho está lindo. Agora? Agora? O pinima vai escutar esse barulho. E vai vir tudo aqui. Vai o peixe cair na água aí? É. É. Que rima. Já está tudo bem que tem aquele campo. Olha aquele gai lá. Está ali, olha. Está vendo aí. Olha o peixe do boi lá na frente. Tiraram o cu. Nem medo da tarrafa. Não tem medo da tarrafa. Eu consigo descer igual bagaficar na tarrafa. Mas fica fácil, não? Não tem nem um peixe nessa tarrafada. Valeu? Valeu. 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 Não está cavadinho. Ah, se pegou posto, não? o bichão aí o homem é viciado em pescar mesmo tem uma batida que o mundo conhece é ele mesmo é ele mesmo credo não é doente moça nossa tá linda em é grande eu vou colocar mais essa porra nossa que lindo doido é a fé em nossa coisa linda será que aquela que você soltou eu não soltei desse tamanho é um macho é um macho é um macho é aquele que peguei não eu vou que você pegou né eu soltei um machão caramba você é bonito hein ô bicho doido forte a cor d'água deixei bonito o bicho que tá azulzão rapaz que seco do cunelinho você é doido o bicho que tá azulzão você é doido achiva do moleque rapaz pichão bruto olha que força bicho ele não tá atribuído mais não hein o da atribuído já desovou já aquele que eu peguei que eu soltei aqui tava com o caroço também na cabeça eu acho que esse aí é aquele que você pegou o último casal que você pegou é foi mesmo porque o que eu soltei aqui é maior do que esse aí então deve ser esse que eu peguei mesmo aqui que eu peguei ele tá com uma jiba até boa o bicho tem uma força vai ser pra senão uma tarrafa bate bem eles ficam encurrado enquanto lá olha o fomeiro que levantou no meio da tarrafa não foi o piranet não sumiu no mundo a outra aí ó é menino tá bonitinho tá esse aqui deve ser daqueles mais pequenos mais pequeno tá bonito tá amarelinho por baixo esse é uma fenônia aqui no caso é pra ter espera isso aqui não era grandão grandão você soltou era pra ter com dois casal né dois é pra ter dois casal aqui não parece que ela não viesse morrido uma fêmea e um macho eu soltei um macho é isso tem aquele meduzinho que é bonitinho que eu peguei da última vez é isso opa será? é isso estou aprovejando hein é um homem manja da tarrafa mesmo olha 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 o cara de ser um pombar aqui é um piquinho na arena olha 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 que grana que você pegou, uma tamba, mandou uma tamba, um tambinho, aí o pessoal fala se você pescar dentro da água o peixe fica assustado, eu digo que eu era pescando em casa ali, de rede, nós passamos aquela rede assim, os peixes começam assim, nossa peixinha dentro da água, vai respirar o pulo agora para não testar, vê se o peixe fica dentro da rafa, olha assim, você está lá naquela rapa? aí não está não, você já tinha brigado já não tem nada aqui vem aqui, olha vai ter lápia mas está até bonitinho agora deu pira em vamos aqui de novo é, o pira já ganhou goiás, isso sim já se encostou nas beiradas os peixes todos eles se encostou nas beiradas sabia? aí caça os buracos que o peixe já caçaram tipo Hollywood ele vai pegar o peixe o tamanho que ele está, né? o maré bateu de novo aqui nós vamos ter juntos nós vamos ter junto é perigo nos ter junto da tarrafa oi tu que merece oh, escapou esse carro está fazendo joga para a tarrafa vai até do barco da carregalhada ali assim vai estar tudo ali do barco da carregalhada assim ó a gaiada uma mata trapta e a gente mannete a gaiada dele não tem nada ó cuia oi? na beira do mato na beira do mato na beira do mato tucuna é mesmo pega peixe não é fácil não mas o porquê aqui pega fácil o cara acha que pega pega uma pinóia pega uma pinóia pegou agora é o pira agora é o pira daqui a pouco ele bate aqui em cima ele tem que ir embora já né o bicho tem que carregar a tarrafa doido o bicho tem que carregar a tarrafa na mão da gente espancada olha a outra pinima pegava de pé tiraram aqui? ai Davi o que lindo esse aqui é daqueles primeiros que nos soltou o bicho ta bonitão o bicho ta bonitão o bicho ta bonitão o saco da tarrafa o bicho ta bonitão o bicho ta bonitão o bicho ta bonitão vai o bicho tem que pegar aqui ai doido vai doide fica lelezão quando pega ele o vídeo tá quietinho dentro o saco tá aí ainda é tem também vai sair só a cabeça dentro do saco da Rafa vem cá vem cá vem cá vem cá rapaz você tá pequena hein pequeno nada e esse aqui é daqueles dois de mar e dá quase uns 10 quilos espira é pequena juntar aí a grossura quer vir cá ver não pegar Aquele seu está bem maior que esse. Aquele quando eu soltei aqui ele já estava maior. Arapaíma gigante. Daera. Daera. Só pula para trás. Dá uns... É quase 10 eu acho. Dá uns 10, uns 9 a 10. Tá bonitão. Tranquilo. Aquele que eu conheço de peixe. Olha, acho que não ficou. Ficou dentro da Rafa. Um beijo dá umas porradas arrumar na tarrafa. Cê é doido? Uma vez no bereco. Ah, esquece. Eu bati um na tarrafa lá no bereco e dava uns 80 kg. Só veio para o buraco. Olha, era da fundura desse barranco. O lugar que eu estava pescando. Do seco eu escutava o barulho dele arrancando lá no fundo. Tá doido. Ele veio em cima da esquerda na tarrafa. Voa doido. Já era. Só o prejuízo. Só restou o prejuízo. Abriu. 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 O peixe está aqui, ó. Dali? Dali, ó. Eu estou ouvindo esse passar na água aí. Abriu. E grandão, né? É mesmo. Dois Pegou dois ainda Pequeninho? Aham Deixar mais tem muito aqui dentro Deixar magro Deixar mais focado Aham Eu sabia que faltaram na soldagem Estava jogando a ração Rapaz, é um monte Essa aqui corrente é diferente Então tudo para desovar então Na verdade os peixes tudo para desovar nessa época agora Por isso está ruim de pegar peixe É 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 Se você está fazendo a forra aqui, está bom Está matando a vontade aqui, está bom Dá a mãozinha ali, vai lá na cabeceira da mãozinha Olha Está bom também Olha aí de novo É o filho É o filho Saiu 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 o 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 pegou um tronco na areia o 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 e foi embora o 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 e é isso aí